Que alegria para todos nós, varciagrandenses, e vocês que estão aqui para apreciar um grande show nesta noite. Este é o coral Tesper, aqui da Escola Juscelente. A guia do Cristo Rei é aqui da Escola Juscelente. Este é o áudio de luz que não quer de você. Como a cor é de abraço, fica muito bem. E afinal, se ela é a boca é normal, o coração que Deus colocou, sempre a paz não fica tão bem. E afinal, se ela é a boca é normal, o coração que Deus colocou, sempre a paz não fica tão bem. Oh, mamma mia, eu já procurei, mamma, sei que não existe, mamma mia, eu não sou ninguém, mamma, sei que eu sou pra isso. Se ela é a boca é normal, o coração que Deus colocou, sempre a paz não fica tão bem. E no mundo certo eu vou Ele é o anjo de luz e só é de ser Qual o amor é capaz de ficar do bem E a criança é o amor de Deus E a criança é o anjo de luz e só é de ser Qual o amor é capaz de ficar do bem E a criança é o anjo de luz e só é de ser Mamma mia, eu já procurei Mamma mia, eu não sou ninguém Mamma mia, eu já procurei Tchau, eu já procurei E a criança é o anjo de luz e só é de ser Mamma mia, eu já procurei 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 Exlete alforamento逃ida Mãe, eu já procurei Não sou ninguém, mamãe, sem o teu carinho. Quem é só de pau a hora, o que eu gostei. Vai, vai, fica com o seu povo. Mamãe, não duvido não. Mamãe, fica com o seu povo. Mamãe, não duvido não. Mamãe, 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 mamãe.